Oi gente, mais um super vídeo aqui e mais um unboxing. Tá aqui, olha, MOP, tá? MOP, Mopa, Brilhos Spin, cabo desmontável e fácil de guardar. Lava e seca pisos lisos e internos, pisos amadeirados, frios e sintéticos, pisos tipo madeira, tal, tal. Contém um balde, um MOP e um refil. Gente, eu nunca usei, tem um tempo que eu comprei já e tô enrolando pra abrir. É uma loucura, meu marido fica bravo comigo, eu compro as coisas e demoro pra abrir, gente. É tanta coisa que acontece na vida da gente, ou melhor, é tanta coisa que acontece na vida do crente, né? Mas nós vamos abrir aqui agora, vou abrir junto com vocês aqui e vou ver como é que é, né? Aqui tem um desenhinho, né? Mostrando aqui o balde, esse negocinho e os fregãozinhos, né? É da Bethany, a marca é a Bethany. Aqui eu vou tirar o plástico e vou abrir aqui com vocês. E quando eu for usar, a primeira vez eu vou também compartilhar, que eu não vou usar hoje não, gente. Que tá tarde, tá noite, que eu não vou... Ó, tá aqui a caixa. Ó, que legal! Aqui, bacana. Tá pra segurar assim, não tenho nem visto isso. Legal pra carregar, eu carreguei, mas não tinha visto isso aqui. Ó, então bora lá, então, gente, abrir aqui, tá? Aqui assim... Ai, cuidado com a minha unha, minha unha bonitinha que eu fiz pra vocês. Vamos ver aqui. Gente, ui! Vou abrir o flash aqui, meu, deu uma falhada, mas vai dar pra gravar, eu acho, né? Tá aqui, olha, tá aqui um papel ensinando, né? Uma parte aqui, aqui ensina como usar direitinho. Cabo inferior, cabo superior, refilma, ó, e tal. Pô, ai, que lindo, gente! Tão bonitinho, né? Eu achei uma gracinha. Gente, tá um pouquinho sem flash? Espera só um minutinho que eu vou ligar aqui. Vou ligar o... Pronto, vai dar uma melhorada agora. Então tá aí, eu achei uma gracinha, vermelhinho, bonitinho. Olha que gracinha! Legal, né? Tá aqui. Tem que montar o negócio. Tá aqui a paradinha, olha. E aqui dentro, mais uma caixinha pra nós fazer as coisas, guardar as coisas. Tá aqui o cabo, gente. Cabo removível. Que legal! Vou tirar aqui. Solta aqui com vocês e montar ele, gente. Hoje eu ainda não vou testar com vocês, não. Vou deixar pra amanhã, gente. Porque hoje a cabeça não tá muito boa, não. Ó, aqui eu acho que aqui é aqui assim. Ih, não sei não. Ah, eu acho que... Será que é aqui? Eu nem olhei o troço, eu acho que é, né? Ai, gente, eu tenho que ver ali como é que monta... Eu acho que é aqui, porque deu pra girar aqui. E aqui é aqui. E aqui é aqui assim. E eu acho que acertei, gente. Acertei na mosca, ó. Aqui é aqui mesmo. Agora aqui tem que... Ui! Ah! E gira. Então, gente, pra ajuda a mim e o telefone descarregou, eu tô agora continuando aqui com vocês, tá? Tá aqui, olha, essa parte aqui que eu tenho que encaixar ela. Eu não abri, eu tenho pra abrir aqui junto com vocês, olha. Eu fiquei triste que eu acho que isso aqui, pelo que eu vi, isso daqui, ele é... Ai, que dó, gente. Tão bonitinho, tão fofinho, jogar no chão. Ai, que dó. Mas aí aqui eu tenho que encaixar isso daqui nessa outra parte aqui desse ferro aqui, ó. Desse negócio aqui, tá? E eu tenho que encaixar isso daqui também. Agora é hora, né? Ai, encaixar essa parte aqui aqui. E assim, isso aqui me parece que eu tenho que comprar refil, né? Eu não gostei de tão bonitinho, até dó de usar. Aqui eu vou encaixar aqui. Aqui assim. Tem que encaixar. Ah, tá, é facinho. Encaixou tranquilo. Que gracinha, gente. É, parece um ursinho. Tá até dó. Só que pelo que eu li ali, refil. Então eu tenho que tá comprando, né? Tem que ficar comprando. Mas deve usar um tempo, né, gente? Quanto tempo que vocês usam isso pra trocar? Me fala, gente. Quando tiver preto, né? Aqui, agora, eu tenho que encaixar isso daqui aqui, ó. Aqui é tranquilaço. É só coloquei, pelo que eu vi ali... Ui! Eu coloco... Eu tinha colocado certinho, hein? O que que deu aqui agora? É esse lado mesmo. Aqui eu tenho que colocar. E tem que entrar. Não quer entrar? Peraí. Uai. Tinha entrado. Não é de girar. Eu tinha conseguido colocar isso daqui, ui. O que que deu aqui agora? Gente, eu tenho que encaixar isso daqui. Peraí que eu vou conseguir. Olha o que eu descobri, gente. Isso aqui desenrosca. Aí eu desenrosco isso daqui. Que doideira. Aí eu coloco aqui. Aí depois eu vou e enrosco de novo. Quer dizer, né? Eu enfio esse negócio aqui dentro. Ui! Aí eu coloco aqui. Eu não sei se eu tenho que enfiar lá dentro. Eu tinha... Na verdade, eu tinha que estar olhando o manual. Mas eu tô aqui tentando. Como se não... Ah! Ah! Pronto! Aqui! Beleza! O trem abre aqui isso direitinho. Agora que eu venho aqui e travo. Que legal! Eu não olhei manual, né? Em vez de olhar manual. Mas a ansiedade é tanta pra poder... Aqui eu vou roscar direitinho aqui. E pronto. Tá montado, gente. E interessante que ele não fica reto aqui, não. Ele fica só deitado assim, ó. É isso. Agora, dá licença, caixa. Eu não vou colocar no chão mesmo. Eu não vou usar agora. Mas pelo jeito aqui. Enfia aqui. Mas o trem não fica reto, não? Será que é assim mesmo que enfia? Enfia aqui. Molha, né? Depois que passar no chão. Aí vai e... Faz assim pra rodar. Sei lá, gente. Sei lá. Eu só sei que... Quando eu for usar a primeira vez, eu venho aqui e falo com vocês como que é. Né? Que eu não sei ainda, não. Eu vou... Mas esse negócio aqui tá muito duro. Eu fico com medo de quebrar. Me falem nos comentários. Esse trem aqui, ó. Ele fica só deitado assim. Eu tô com medo de forçar ele quebrar. Mas é isso. Tá aqui o meu mope. Tá? Montei direitinho aqui. Achei uma gracinha essa parte aqui. E tá aqui. O baldezinho. Isso aqui não solta. Isso aqui gira. E é isso, tá? Tá aqui. E eu vou... Quando eu for usar a primeira vez, eu venho aqui e mostro pra vocês. Tá? Tem que aprender primeiro, né? Mas eu tô achando estranho que o trem não fica reto. Fica só deitado assim. Mas é isso, tá? Aqui o meu mope. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar os vídeos no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.